Se tem sucesso é aqui, se tem música que dá saudade é aqui, e se tem gente apaixonada, adivinha, você sabe, é aqui no programa Priscilove! Olha, estamos aqui viu no programa Priscilove, madrugada gostosa, e você aí sozinho, saia desta solidão, aulamente o volume, porque agora tem cartinha, e essa cartinha pode estar endereçada a você, é isso mesmo, aumente o volume do rádio, hoje a cartinha chega aqui e é o maestro, hoje tem cartinha né, e a cartinha tá bonita, a cartinha tá gostosa, e a cartinha hoje é para a Débora, a nossa querida ouvinte Débora, quem manda é o Silvano, vamos então conhecer o que se passa no coração desse apaixonado que participa com a gente aqui no nosso programa Priscilove! Débora, meu nome é Silvano e eu tenho 46 anos, não tenho signo porque eu só acredito no nosso amor, olha só, a audácia do Silvano! Ô Débora, me dê a chance de te mostrar a minha coleção de Hot Wheels! Débora, por acaso você tem o telefone de alguma costureira? Porque quando eu te conheci, eu perdi a linha!